Contribuição a nossa Diocese São José da Boa Vista Contando a cada vez uma historinha São os apofitégamas, ou seja, as sentenças dos padres do deserto Aqueles que viveram combates, momentos difíceis Na sua vida pessoal, na evangelização Mas que viveram, né? Esta harmonia em Deus Sou o nome Paulo Celso de Martini Abade Emérito do Mosteiro, Nossa Senhora São Bernardo E São José do Rio Parto Então nós temos o livro dos apofitégamas Entre tantos, hoje é este aqui Um ancião disse ao abade Poemem Poemem é o nome do abade Cometi um grande pecado e desejo fazer penitência durante três anos Respondeu o ancião É muito, é muito Os que estavam presentes disseram então E se eu fizer penitência durante quarenta dias? Mais uma vez O Santo Abade replicou É muito, é muito E acrescentou Digo que se o homem se arrepende de todo o coração E não torna a cometer o pecado Deus o recebe já após três dias Interessante esse apofitégama Porque muitas vezes acontece algum pecado E que a pessoa não tinha consciência Não tinha pleno Era ignorância da fé E já aconteceu de pessoa com oitenta anos Chegar aqui Tarde da noite Nossa Eu escutei uma pregação E eu me lembrei que há sessenta anos atrás Aconteceu isso, isso, isso Olha aqui o apofitégama de hoje O importante É estar em paz em Deus Deus não é um fiscal Que vai, olha, aconteceu isso Tal dia, tal momento Deus é amor Deus nunca vai nos cobrar Por aquilo que Tivemos Feito Sendo que naquela hora Não sabíamos O que era errado E mesmo se nós Sabendo que Estávamos pecando Tivemos comentado algum pecado Deus é amor Ele nunca se cansa de perdoar Direção O Papa Francisco Até o lema dele De episcopado Que depois replicou Como Papa Justamente é isto Miserando Ático Eligendo Ou seja O Senhor olhou com misericórdia E o escolheu Se você está remoendo Coisas do passado Você já se confessou E se confessou Deus te perdoou Você se perdoou Será que tem aquele Escrúpulo De querer recontar Outra vez Porque Ah, se eu confessei direito Ah, não sei o que Deus e amor infinito Talvez muitas coisas Não eram para ter acontecido Na sua vida Deus se permitiu Acontecer coisas Até mesmo Pecaminosas Para que nunca Se vangloriasse Nunca se Vangloriasse Nunca se escandalizasse Dos outros Para que você aprenda Olhar o passado Com amor O futuro Com esperança E hoje Na gratuidade De Deus Porque afinal Esse é o nome de Deus É perdão E a misericórdia E como dizia O povo tegma aqui É muito Três anos de penitência É muito Quarenta anos Quarenta dias de penitência Porque em Cristo Já temos perdoados Todos os nossos pecados Lógico Através dos meios Próprios Que a igreja Nos disponibilize Que é o que? A confissão Auricular Que Deus queira Que estejamos retomando Para as nossas celebrações E que assim Possamos experimentar Essa força de Deus E termino com outra Poftegma Dizendo Entre tantos aqui Não habites Em lugar Onde vês Que algum Tenha inveja de ti Senão Não progredirás Então Aspirar as coisas Do alto E se as pessoas Têm inveja Têm ciúme Leve-as a Deus E procure Ter a Deus Como seu único Senhor E seu único juiz A nossa saudação A toda a nossa Diocese De São João da Boa Vista Nesse seu Sextagésimo ano E que em tudo Seja Deus Bendito E glorificado Diretamente aqui De São José de Ripardo Demostrei Nossa Senhora de São Bernardo Ao lado Da Paróquia Santuária São Roque Onde sou o Pário E o Reitor Um abraço E a nossa união A todos O Senhor esteja convosco Ele está No meio de nós E por intercessão De nosso Pai São Bento De quem seguimos A regra E a espiritualidade São Roque Nosso Padroeiro Paroquial A bênção De Deus Todo-Poderoso O Pai O Filho E o Espírito Santo Amém Posso ler propaganda Todos os dias Por volta das oito e meia Da manhã Eu explico o trecho Da regra de São Bento Através do Instagram Através do Youtube Que é o canal Abadia Assista a Ciência Através do meu Face A Paulo Celso de Martini Ou da Paróquia Santuária São Roque E assim São centenas de pessoas Até mesmo Alguns dias milhares Que compartilham Que convivem Esse comentário Caseiro Da regra de São Bento Parabéns Deu Sérgio No Boa Vista Deus abençoe E que as graças De Deus Esteja com todos Amém O Filho O Filho E que as graças O Filho O Filho O Filho O Filho O Filho O Filho Obrigado.